Gente, uma farmacêutica de 47 anos morre vítima de AVC causado por dengue hemorrágica. Essa foi a primeira morte confirmada pela doença esse ano na cidade de Maringá. Dá uma olhada. A morte de Gisele Rugueri, que o Queta causou comoção principalmente entre fiéis da Igreja Católica Maringaense, onde a farmacêutica era bastante atuante. Para falar da Gi, o coração da gente fica apertado e ao mesmo tempo dilata, porque ela era uma alegria. Nunca vi a Gi sem sorriso, mas para nós aqui o coração fica apertado. Mas temos certeza que ganhamos uma intercessora. E o exemplo que ela deixou, o sorriso dela, a alegria tem que ser seguido. Gisele estava internada por conta de um acidente vascular cerebral, AVC, em decorrência da dengue hemorrágica. Essa foi a primeira morte pela doença registrada em Maringá. Como coincidência, o último boletim foi divulgado no mesmo dia da morte da farmacêutica. 423 novos casos foram confirmados por dengue em Maringá. E outros estão sendo investigados. Os bairros com maior número de casos estão sendo visitados por agentes de saúde para a limpeza dos quintais e terrenos. O boletim semanal, no período epidemiológico, compreendido entre 1º de agosto do ano passado a julho deste ano, registrou no estado outras três mortes na região oeste e noroeste. Com isso, novas políticas contra a dengue estão sendo discutidas. Gisele tinha 47 anos. Era casada com o diácono Marcos de André Ramiro, da Catedral Nossa Senhora da Glória. A farmacêutica deixa um filho pequeno. A gente sempre precisa lembrar disso. Um mosquito da dengue age até em 20 casas ao redor. Esse é o espaço em que ele age. Um mosquito. E se prolifera muito rápido, gente. Muito cuidado com o mosquito em si. Sete horas e sete horas.